fala galera tudo beleza aqui fala é o professor telmo e vou atendendo a pedidos vou falar um pouco sobre ondas é vou estar resolvendo aqui algumas questões de ondas e relação ao canal eu estava colocando vídeo todo dia porém eu percebi que não seria possível manter isso com a boa qualidade eu estava reparando que determinadas coisas não faz está sendo ocorrido não está saindo é melhor fazer com boa qualidade então vai ser dois vídeos por semana agora é todas as terças e quintas beleza então já ficasse com um vídeo toda semana deixa eu mudar aqui bom a questão um fala o seguinte pessoal é o italiano luciano pavarotti conhecidíssimo como cantor de ópera possui uma extensão de voz que varia aproximadamente entre o dó 128 hertz e o lá quatrocentos e quarenta hertz sendo classificado como tenor já um contra-alto compreende uma extensão de voz que vai pelo menos de sol que é 196 hertz a mi 659 hertz a classificação citada pode ainda envolver baríntonos baixos sopranos mesos sopranos está calcada na qualidade fisiológica do som conhecida como bom pessoal é é uma questão que não envolve cálculo porém está cheia de pegadinhas então pessoal existe uma classificação vocal vocês viu que tem os nomes no texto talvez você nunca tinha ouvido falar daqueles nomes por exemplo tenor tenor significa voz aguda então os homens ou as mulheres têm uma classificação vocal então o baríntono é a voz média e o baixo é uma voz grave assim que as mulheres têm uma voz aguda é chamado soprano meio soprano mesos soprano que é uma voz média e contralto que é a voz grave por um caso de mulheres beleza só pra você ficar ciente desses termos aí que existe a então votando na questão então pessoal vou falar mais uma coisa interessante que é um erro que ocorre frequentemente no dia a dia as pessoas falarem que o aparelho está com o volume alto quando você diz que o aparelho está com o volume alto você está misturando qualidades fisiológicas porque o volume não pode estar alto o volume é uma coisa alto é outra o volume está relacionado pessoal com a intensidade do som quanto decibéis tem esse aparelho então não pode dizer que o volume está alto o termo certo é dizermos o volume está fraco o volume está forte e como falam volume alto o volume baixo a gente está misturando vocês podem perceber alto ou baixo quer dizer freqüência uma freqüência alta ou a freqüência baixa que é totalmente diferente de volume então misturamos aqui sem querer duas qualidades fisiológicas beleza então tome cuidado com isso no nosso texto fala somente da qualidade fisiológica da altura então pessoal a altura então ela está relacionado com que a freqüência alta ou a freqüência baixa então se está agudo significa o que tem uma freqüência alta e citar baixo significa que tem uma freqüência a freqüência grave os homens geralmente têm uma voz grave o queixo de baixa freqüência já as mulheres têm uma voz mais aguda que de alta freqüência beleza então definido isso vamos supor que temos duas ondas freqüências e com a mesma intensidade vamos por 10 decibel 10 decibéis e elas vão ter a mesma intensidade porém uma pode ser grave o outro pode ser agudo pensando em lâmina ea freqüência eles são inversamente proporcional que quer dizer isso quando lâmina grande a freqüência é pequena e quando lâmina é pequeno a freqüência alta então a gente pode reconhecer uma onda como ela é um som grave pelo só seu comprimento vocês podem observar aquilo que o lâmina distância em duas cristas aqui né em relação a essa é muito maior então é um som de baixo som baixo som baixo grave e hoje já o outro lâmina é um som alto só o comprimento é mais curto bom então para uma mesma intensidade o mesmo volume né nós temos aí ó então em dois duas ondas totalmente diferentes significa o que o grave e uma aguda então isso tudo essas qualidades do nosso italiano luciano pavarotti está relacionado que a altura e não a intensidade e não ao volume ok então foi uma dica aí para distinguir isso aí para vocês deixe seu comentário deixe o seu like diga que se gostou e quinta-feira se deus quiser estaremos de volta um abraço e até mais e aí e aí e aí e aí